Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer um podcast sobre a análise da seleção brasileira que foi hoje no dia 6, na sexta-feira, né? Então a gente vai fazer uma análise sobre a seleção, sobre quem deveria realmente estar ali, quem não deveria. No caso, é a minha opinião sobre a seleção e eu gostaria que vocês também deixassem a sua opinião sobre essa convocação, tá bom? Então vamos lá. De goleiro a gente tem o Everton do Palmeiras, Ederson do Manchester City e o Ivan da Ponte Preta, né? Eu acompanho mais o Everton e o Ederson, então eu acho que é coerente a convocação do Everton, do Ederson. Do Ivan eu acho que ele está querendo testar um jogador, né? Que nem ele convocou o Santos naquelas convocações passadas. Então eu acredito eu que ele está querendo testar jogadores nessa posição. Ele não convocou o Alisson, porque o Alisson, eu acho que, acredito que ele está machucado, tá? Beleza, partindo para a zaga, não, para a lateral direita, a gente tem a parte mais polêmica, né? A gente tem Alexandro, Renan Lodi, Danilo, isso mesmo, Danilo, Daniel Alves, né? Danilo da Juventus, tá? Então, assim, essa lateral direita para mim está bugada. A única convocação que eu estou concordando daqui é o Renan Lodi. Para mim o Renan Lodi, ele é titularzaço da seleção brasileira, né? Se ele está convocando jogadores por convocar por mérito, então por que ele convocou o Daniel Alves na meia, não, na lateral direita, que o Daniel Alves joga de meia no São Paulo? Então, assim, não tem coerência nenhuma. Danilo, Danilo eu não entendo qual que é a avaliação que eles fazem ou não para o Danilo na lateral direita, porque, assim, o Danilo não joga na Juventus, ele não joga, ele é reserva do reserva. Danilo não jogou na Real Madrid, Danilo não jogou no Manchester City e Danilo não joga na Juventus. Então, não sei qual que é a avaliação em cima desse jogador. Alexandro, lateral esquerdo da Juventus. Alexandro, eu acho ele um excelente jogador, eu acho ele um jogador bom para defender, né? Então, assim, eu não concordo com partes, porque se você convoca o Alexandro, ou convoca o Daniel Alves, ou convoca o Danilo, eu também não entendo deixar de fora o próprio Marcelo do Real Madrid. Ah, já deu a época do Marcelo. Então, já deu a época do Daniel Alves, já deu a época do Danilo, do Alexandro, você entendeu? Já foram tentativas. Vamos mudar para a próxima Copa do Mundo. E com o Renan Lodge que a gente pode mudar, né? Até o próprio Fagner, se você vai convocar um jogador por simplesmente convocar, o Rafinha devia estar na seleção, você entendeu? Então, assim, eu não sei se a seleção está visando somente em ganhar a Copa América imediata para o Tite ficar, opa, estou ganhando a Copa América, então não enche o meu saco, mídia. Então, eu não sei se ele realmente está preocupado em renovar para a Copa do Mundo ou só simplesmente para ganhar a Copa América, né? Partindo para a zaga, agora a gente tem Thiago Silva, Paris Saint-Germain, Marquinhos, Paris Saint-Germain, Éder Militão e o Felipe do Atlético de Madrid, né? Bem, vamos lá. Éder Militão eu acho uma boa convocar, mesmo eles não... assim, é, não sei. Éder Militão é bom jogador? É bom jogador. Tá no Real Madrid? Tá no Real Madrid. Não joga? Não joga. Então eu acho que é um jogador que para a seleção principal e para 2022, se ele estiver em boa fase, você pode convocar em 2022 e se ele estiver jogando no Real Madrid. Mas eu acredito que Thiago Silva para mim já está com quase... ele está com 36 anos, né? 35, 36 anos. Então Thiago Silva para mim já passou da fase da seleção. Para mim tem que dar oportunidade para outros jogadores como o próprio Rodrigo Caio, que tem jogando muito... tem bem jogado muito bem no Flamengo e ele merecia enormemente uma oportunidade na seleção brasileira, né? A gente tem o Emerson, que joga no Real Betts, que também está jogando muito bem, né? Enfim, e muitos jogadores aí que estão jogando muito bem na zaga que poderiam suprir essa necessidade. O Felipe do Atlético de Madrid, sinceramente não vou comentar sobre ele, porque eu não estou acompanhando muito o Felipe no Atlético de Madrid. Convocados agora para volante, volante barra meia, né? Então a gente tem Casemiro, concordo, Casemiro. Para mim o Casemiro ele é titularzaço da seleção, ele é um dos poucos jogadores do Real Madrid que mantém uma sequência boa de jogar bem, né? E para mim ele é titular também na Copa de 2022. Fabinho. Não tenho o que falar, Fabinho está muito, muito bem no Liverpool, né? Pode ser campeão da Premier League nessa temporada, foi campeão europeu, então concordo com a convocação do Fabinho. Bruno Guimarães, Lyon. Bruno Guimarães, concordo muito com a convocação do Bruno Guimarães, que ele pode ser um excelente meia e um excelente volante para a Copa de 2022, né? Ele fez a sua estreia contra o PSG na Copa da França pelo Lyon. Para mim ele é titular do Lyon fácil, né? Bruno Guimarães joga enormidade, né? Joga enormidade. Bruno Guimarães é, para mim, é top de linha e vai vir a situação, né? Cada vez melhor. Arthur do Barcelona, também concordo. Para mim o Arthur, ele vem crescendo muito pelo Barcelona, ele vem jogado bem, né? Vem dando, vem fazendo gols, vem fazendo algumas assistências, né? Vem armando o time de uma forma melhor para o Barcelona, principalmente porque o Barcelona não está numa grande temporada esse ano, né? Então, também, eu achei que os meias foram bem legais que ele convocou, que são jogadores também que podem jogar a Copa de 2022. Convocados agora para o ataque. É, Felipe Coutinho, Gabriel Jesus e Neymar. Gabriel Jesus eu concordo demais com a convocação dele, né? Eu acho que o Jesus está jogando muito bem no City. Muitas pessoas falam que não, mas no meu ponto de vista, sim, né? Titular contra o Real Madrid na Champions. Gol na Champions. Neymar também está vendo uma campanha muito boa. Não tem que a gente falar do Neymar. Fez mais um gol agora pelo PSG. Vem vindo numa campanha boa de jogos. Então, é merecido o Neymar tá aí. Felipe Coutinho, eu sou meio contra a convocação do Felipe Coutinho porque já vem de tempos que ele não vem jogando tão bem, né? E já vem de muitos e muitos jogos pelo Bayern de Munique, pelo Barcelona e que ele não vem jogando bem, né? Que ele não vem mostrando resultados que eu acho que não são merecidos para estar numa convocação de seleção brasileira. Para mim, outros jogadores como o próprio Gerson, né? Do Flamengo, poderia sim estar na seleção brasileira, né? Mas Coutinho não convocaria, né? Ele é um excelente jogador, mas não convocaria. Convocados agora também para ataque. Everton Ribeiro, é ataque e meia, né? Everton Ribeiro, Bruno Henrique do Flamengo e Everton Cebolinha do Grêmio. Bem, essa convocação é totalmente merecida, não tem o que discutir. Isso é totalmente coerente, você convocar o Cebolinha, que vem vindo bem na seleção brasileira. Pelo Grêmio ele tá bem também e foi o destaque da Copa América, né? Ano passado. Bruno Henrique, não tenho o que falar, para mim o segundo melhor jogador do campeonato brasileiro ano passado. Para mim o primeiro foi o Gabigol. E Everton Ribeiro, pô, Everton Ribeiro tá voando no Flamengo há tempos e é totalmente merecido, ele tá na seleção brasileira. Temos Richardson Firmino e Gabriel Barbosa também para o ataque. Richardson, eu não concordo com a convocação do Richardson há tempos, porque eu acho que o Richardson tem outros jogadores que estão jogando muito melhor que ele, que jogam até mesmo no Brasil, como o próprio Bruno Henrique, Gabigol, o Dudu do Palmeiras, entendeu? Que estão jogando bem pra caramba, né? Que merece uma convocação e o Martinelli também merece uma convocação, sabe? Mas, pô, o Richardson, assim, o Richardson tem bola para estar na seleção? Tem, tem bola para estar na seleção, mas eu acho que eu não curto a convocação dele, porque eu acho que tem outros jogadores que podem se dar melhor, entendeu? Firmino, concordo com a convocação dele, Firmino, para mim é monstro, para mim é um dos melhores atacantes na Inglaterra e ele tá na seleção, é totalmente merecido, né? E Gabriel Gol, Gabigol, que, pô, dispensa comentário do Gabigol, tá jogando bem pra caramba, né? O craque para mim do Brasil ano passado e totalmente merecido ele tá na seleção brasileira. Então nós temos aí três jogadores do Flamengo convocados e lembrando que ele não convocou mais jogadores, talvez, por conta daquele papo da CBF de falar, ah, não vamos convocar muitos jogadores brasileiros pra não interromper o trabalho dos treinadores com os times e clubes do Brasil. Bem, vamos lá, dona CBF. Não sei se você sabe, CBF, mas o próprio Campeonato Brasileiro, você mesmo que, né, organiza. Então, pra você poder dar um trabalho 100% pro Tite, pra você poder dar liberdade pro Tite pra convocação, é só você pausar o Campeonato Brasileiro, CBF. Mais nada. Você tem que ter a coerência de pausar o Campeonato, independente se você quer ou não, pra liberdade de trabalho do Tite. O Brasil, eu acho que é um dos poucos lugares do planeta Terra que não pausa Campeonato em data FIFA, e principalmente em campeonatos organizados pela FIFA, pelas seleções, como a Copa América, né? Então, assim, isso é loucura pra mim, entendeu? É loucura. Eu acho que deveria parar, deveria parar, falar, ó, data FIFA, para, os jogadores descansam, todo mundo descansa, jogadores vão pra seleção, o Tite tem total liberdade pra fazer o que ele quiser, né? Enfim, e é isso aí. É isso aí, galera. Papo pra outro podcast, né? Então, a gente tem outro podcast saindo essa semana, sobre a diferença de jogadores profissionais para jogadores amadores, né? Eu conto um pouquinho da história que eu tenho com o futebol, também conto pra vocês quais são os principais diferenças, né? Pra jogador profissional e jogador amador. Então, fica ligado que essa semana saiu um podcast legal, e todos os nossos podcasts estão saindo no YouTube, tá? Então, fica ligado no YouTube, se inscreve no canal lá pra você não perder nenhum podcast, que vale bastante a pena. É 10 minutinhos, é rapidinho, enquanto você vai tomando aquele banho, vai tomando um café, entendeu? Sei lá, tá no intervalo da escola, dá pra você escutar um podcast de boa, beleza? Então, valeu, abraço, até o próximo. Tamo junto. Tamo junto.